Oi, galera! Vamos de inscrever no canal e vídeo novo! Meu canal. Mas tá gritando demais. Tá, gente. No vídeo a gente vai fazer uma trollagem com a minha mãe. A gente começou gritando muito, mas não podíamos. Mas, ó. Ela tá lá no banho. Então o chuveiro tá ligado. Ela tá mais desacordada que você acorda, não. Não tá escutando muita coisa. A gente não precisa falar tão baixo. O chuveiro é muito alto, né? É, mas tá. A gente tá com esse cocôzinho falso. E Babalu tá naqueles dias que hoje ela já passou mal. Ela já deu uma vomitada e tal. Então ela tá passando mal. Coisa me diga, meu, gente. Não é de verdade, não. Ela tá passando mal hoje, gente. Ela tá passando mal. Aí a gente comprou esse cocôzinho aqui pra zoar a minha mãe. Não sei o que é que eu fiz, mas assim, dá pra enganar. Se coloca ele meio que de ladinho aqui, assim, sei lá, mas encostado aqui no travesseiro. Dá pra enganar, dá pra enganar. E nós estamos comendo o Babalu aqui, né? Aí a gente vai ficar no canal aqui com elas e tal. E vamos chamar a nossa mãe, quando ela acabar de chamar a mãe, pra vir pra cá. Ela falou assim, Ah, mãe, faz tal coisa pra gente. Não sei o que. Enrolar só pra ela ver que a gente tá com os bichinhos aqui. Aí provavelmente ela vai falar, Não, não fico com o Babalu aí não. Porque o Babalu não liga pros baurulhos e lá. Ah! Ficina. Essa oficina acaba com a gente. Mas é isso aí, gente. Isso é basicamente isso mesmo. A gente vai ficar aqui e tal. Eu vou chamar ela. Ela vai vir e falar, Ah, não fico com o Babalu não, não sei o que. Pra gente falar, Mãe, o Babalu fez cocô. Mas, bom, gente. Vai ser esse o vídeo. Então já vai deixando o seu like aí. Já vai logo se inscrevendo aí no canal. Já tivemos ainda as notificações, né? E ativa o sininho das notificações. Me segue lá no Instagram e no TikTok. E é isso. Bora. Bom, gente, ó. Minha mãe já acabou. Já saiu do banho. E é. Ela não escutou que a gente gritou, viu, gente? Não, ela não escutou, não. Tá suave. Tá tranquilo por enquanto. Porque senão eu ia ter falado a minha mulher. Mas é, gente. Vai ser basicamente isso. A gente vai chamar ela agora. Maria, que é da pra alocar. E não. E como cocô, né? Mãe! Amanhe! Oi! Chega aqui no meu quarto. Maria tá querendo te pedir. Comprar uma comidinha japonesa. Uma barquinha pra nós. Uma barca de japa com rote. Por favor. Não vai poder até pensar nisso. Aqui, mas eu conversei tanto com você. Você não conversei? Do quê? Não coloca ela no meu balu em cima da cama. Ela não tá bem. Ela tá passando mal. Não, ela já melhorou. Já não é. Não melhorou, não. Essa daqui já tá bem. Nem passar mal. Ela tá de banhezinho tomado. Tá aqui deitada. Mas você sabe que ela tá vomitando, Gabriel. E depois que ela passar mal, quem tem que limpar sou eu. Mas ela tá de boa aqui, mãe. Não, ela tá de boa aqui. Ela tá de boa com mel e babadinho. Tá bom? Tá bom? Não. Eu não quero cachorro de cima da cama, não. Mas pede lá o japa. Vamos pedir? Tá, eu vou pedir. Quando tiver de noite. Eu peço, mas eu quero que tire cachorro de cima da cama. Não, mãe. 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 Ela tá passando mal. Não tá, não. Olha aqui. A cachorra tá pegando sol. Tá pegando sol, mas ela vomita. Do nada ela vomita. E quem que tem que limpar? Eu. Eu vou limpar. Você, você limpa muito mesmo. Gabriel, principalmente. Né? Gabriel é o que mais limpa. Lógico. Ele limpa e faz sujeira junto. Não. Não, mãe. Faz favor. Meu Deus do céu. Deixa o cachorro quieto aqui. Não, tira daí. Um favor. Tá? Eu não quero saber de cachorro em cima da cama, não. Tá. Tá. Se sujar aí vocês, eles vão limpar. Eu não vou limpar nada. Tá bom, mãe. Só comigo, mãe, que ela ergue. Não, já viu que a gata tá... Ou que a gata, que cachorro tá aqui. Já tá falando. Ai, que não sei o que. Que papai, papopô. Mas é. Aí agora, a gente vai dar um tempinho aqui. E vamos chamar... A gente vai parar de novo. Depois a gente vai parar o vídeo. Depois a gente vai ficar aqui. Ah, que não sei o que. E pá. Escuta, deixa eu falar. Não, tá bom. Mas é. A gente vai dar um enrolado aqui. E depois a gente vai pegar o corpo. O corpo foi colocar meio que aqui, assim, meio deitadinho, assim, ó. Que vai ficar muito... Muito fake. Tá estranho. Não, mãe. O que vai ficar fake? Não, vai ficar fake. Não, mãe. O cão de cachorro cada deitado. Minha filha, tá aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah! Não, foi tudo calculado. Tá, gente. Agora, Maria, Maria, vamos começar um desespero. Deixa de barulho aqui, assim. Ai, me arranhi. Ô, Mel, para de morder. Eu vou me rir também, que é, tipo assim, você fala assim, né? E tal. Desmel, morderam uma barulha. Mãe! Mãe! Quem foi, Desmel? Socorro! Mãe, socorro! Que nojo! Vai, babá! Ela passou lá, vomitou aí. Ah, não. Não acredito. Não quero nem saber. Eu não consigo nada disso. Eu também não. Ah, não. Vai sim. Vai, vocês dois vão limpar agora. Não. Ah, tá. Eu limpar aqui. Eu pedi pra tirar a cachorra daí. Eu limpar aqui. Olha o que vocês fizeram. Ela acabou de cagar. Não, você vai limpar, Gabriel. Você que é o que mais gosta de limpar. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Você vai pegar, né? Ela acabou de cagar na cama. Não, vai lá limpar você, Maria Clara. Solta aí. Eu não quero nem saber. Vocês dois que vão se virar. Eu não consigo ver o que você ficou, Maria. Quem mandou vocês deixarem a cachorra aí, gente? Eu falei que ela tá passando mal. Nossa, você tá fedendo demais. É lógico. Ô, gente. Ah, não acredito que vocês fizeram um negócio desse. Você tá achando muita graça, né, Gabriel? Ah, isso eu não tô sentindo. Ah, não é aqui, mãe. Nossa, eu falei. Não põe a cachorra em cima da cama que ela tá passando mal. Olha aí que merda que ela foi fazer. Agora eu não vou pegar ela, não. Tchau pra vocês. Vocês é que vão limpar. Eu vou ir embora com você. Não, você vai ajudar Gabriel a limpar. Maria Clara, tô falando sério. Não, eu não vou. Olha, eu não tô brincando com você. O cocodelo tá testando. Você, ó, passa a voo. Ai, não quero. Ai, eu não quero. Quem mandou vocês deixarem a cachorra em cima, gente? Você. Ah, tá, eu. Não, não quero nem saber. Eu quero chegar aqui e achei seu limpo. Eu não vou mexer com isso. Ah, mãe. Não vou. Peraí, quem vai me deixar muito de novo? Tá, gente, ó. Já bolou mais um item que a gente pode fazer. E a gente vai chamar ela de novo. Mãe! Mãe, mãe! Vem cá, mãe. Ajuda a gente. Gabriel, eu já falei com vocês que eu não vou mexer com isso. Olha isso aqui, mãe. Olha esse trem. Gente, olha só. Vê se eu vou mexer com isso aí. Não vou, não. É, até que não tá fedendo. Ai, que nojo, gente. Mãe, pensa que eu que tava do lado. Ela tá agora na minha frente. Dá vontade de bater em vocês dois. Ai, mas olha esse trem. Ai, Gabriel, que nojo. Ai, tô gostando. Ai, tira essa garota aí. Mãe, quer saber? Olha isso aqui, mãe. Ai, não acredito. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, ai, ai. Olha isso aqui, que delicinha. Mas quem que eu bato primeiro? Tu dá um pouco. Não tô cheirinho bom. Me desce. Não, não quero nem mexer nisso. Doce, bebê. Nossa, mãe. Tá fedendo demais, mãe. Tá fedendo demais, mãe. Ai, Maria. Quero nem dizer estranho. Que nojo. Que raiva de vocês. Não, sai com isso. Ah, não quero não, Gabriel. Sai disso pra lá. Bom, gente, ó. Esse foi o vídeo. Vem cá, Marinha. Esse foi o vídeo. Minha mãe, tô segurando o cocôzinho. Vem uma bosta aí pra você. Matou a menina. As outras ali. O que que você acha, mamãe? Odiei. Odiei. Seu tio. Você sabe que eu tenho nojo com esse trem, Gabriel. Ah, sai fora. Mas, bom, gente, ó. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder vídeo nenhum. Maria sumiu. E, bom, gente, ó. Me segue aí no Instagram. E no TikTok. E é isso. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.